E quando o assunto é denúncia, o mínimo que se deveria exigir de um poder público é transparência. Mas não é o que pensa, por exemplo, o Senado. Depois de várias irregularidades, a direção da Casa decidiu dificultar o acesso a informações. As perguntas dos jornalistas vão precisar ser encaminhadas com antecedência e formalizadas num ofício. O prazo para resposta, até cinco dias. É, Renato, é como na história do marido enganado que resolve a questão vendendo o sofá onde aconteceu o adultério. O Senado corrige seus males, escondendo as informações. O governo militar acabou com a pobreza, chamando o pobre de carente. Com perguntas por ofício e cinco dias para responder, o Senado fica com tempo para camuflar os desvios e destruir as provas. Afinal, esses repórteres intrometidos só descobriram que se pagava hora extra nas férias por causa dessa maldita transparência. Que a filha do senador gastou 14 mil no celular do Senado em passeio no México. Que a sogra do assessor de imprensa de Renan Calheiros ganha 4 mil e 900 reais do Senado sem sair de casa. Que a assessora de senador, filha de Fernando Henrique, tampouco sai de casa porque acha o Senado uma bagunça. Que se pode trocar passagens aéreas por jatinhos. Que há 181 diretores e uma infinidade de conselhos bem remunerados e parentes de toda a ordem igualmente bem remunerados só por causa dessa transparência. Baixe-se, portanto, a opacidade contra desvios que afetam a constitucional moralidade. Percepção, indignação, soma com o microfone na mão. As rimas e os ritmos se formam em denúncia da podridão. Vivemos onde gangsta, rappers se dizem a verdade. Sem pagar simpatia, sempre mostrando a realidade. Batida pesada na caixa, sem se forma o nosso som. Palavras contundentes e fortes pra mostrar o tom. Ódio guardado pelo governo do nosso país. A escravidão é sentida na pele por nossa raiz. Você não tem comida, mano, o que vai comer? Você não tem estudo, quem vai empregar você? Políticos, policiais, vivem de propina. Um estorque bicheiro, outro superfator, o fura-fila. Tamo no labirinto que somos vistos só com dinheiro. Não podemos reivindicar, não sabemos nosso direito. Tá embaçado, não acredito que vai mudar. Te dão barraco na favela e a enchente vem derrubar. Política brasileira forte na corrupção. Mensalão é o exemplo da sua ostentação. Suporno propina, extorsão e nepotismo. A corrupção política brasileira se provém disso. Votações, troca de políticos, promessas desferidas. Toda eleição é igual, continua a mesma porcaria. As ruas a cada dia se tornam mais perigosas. Assaltos e mortes, sequestros na sua porta. A polícia se nomeia como a justiça que traz a paz. A justiça que bate inocente, é isso que ela faz. Quem é o vilão da história? É fácil de saber, enquanto o prefeito rouba. Você morre ao amanhecer. Desigualdade social, aqui tem dois extremos. Os ricos desperdiçam e os pobres gastam com o enterro. A droga consome uma boa parte da periferia. Manos morrem com tiro na boca hoje em dia. Ae, aumenta mais um pouco meus fones de ouvido. Quero saber que o Edir Macedo tem pra falar comigo. Te passo o número da minha conta, meu querido. E você me passa essa fórmula fácil, pra ficar rico. Seu império de Deus suborna mais que milhões. Que ilude, desilude e faz a cabeça dos cristões. Lavagem cerebral que é aplicada em cada fiel. Um milhão na fila pra comprar seu cantinho no céu. Não sei o que é pior, nego, ganha em cima de Deus. O compra, voto, vencer e ser eleito em cima dos plebeus. Igrejas políticos se tornando cada vez mais poderoso. O dólar é encontrado na cueca flagrado. Um aeroporto, juiz é comprado pra assinar, eliminar em São Paulo. Hora extra do seu salário, basta apenas visitar o lavo. Tem cartão corporativo pra seu uso ilimitado. Abusa do poder e não é indiciado, aperculado. Tchau! 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 É manchete, sucesso e bop pro mundo afora. Brasil tema de filmes, livros e tristes histórias. Não é de comédia, romance, muito menos de ficção. É de terror, violência, policial e corrupção. Essa é a realidade que já estamos cientes. Na política hoje em dia não existem inocentes. Eu compro seu bote e você me põe lá dentro. Se eu ganhar, sigo o exemplo do Renan Galheiros. Porque tudo é abafado com jogos olímpicos. Despesa paga por lobista e ainda absolvido. A revolta é constante e não tem como mudar. Só vai ter jeito se apertar o branco na hora de voltar. No rap, onde esclareço minha ideologia. Minha consciência tá na letra, na minha filosofia. Quanto já não criticaram e nada mudou. Mas continua firme e forte, pois DTM eu sou. Minha consciência tá na vitória.